Israel, imagina o rapaz, 61 anos, poderia ficar de boa em casa, tranquilo, mas não, vai para a delegacia após um surto de amor. Um homem de 61 anos, inconformado com um novo romance que sua ex começou, passou a ameaçar a mulher, persegui-la. E na data de ontem, ontem à noite, a mulher precisou ir até a casa do seu ex-companheiro de 61 anos para pegar alguns pertences que ficou por lá. Aí o cidadão acabou ficando nervoso por ela ter ido lá com um novo romance. Ele tentou partir para cima da mulher, só não conseguiu agredi-la porque o novo namorado impediu. A mulher de 25 anos, que manteve um relacionamento com ele, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, registrou um boletim por ameaça e também por violência doméstica. Agora, o rapaz, esse senhor, vai ser chamado para comparecer na ADAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde vai ter que prestar esclarecimentos, dar a versão dele das agressões. Segundo a vítima, relatou na delegacia, ela requer as medidas protetivas, já que ela vive sendo perseguida por ele e que ele vem direto ameaçando, dizendo que se ela começasse um novo relacionamento, ele iria mandá-la para aquele lugar aonde ninguém pronuncia o nome. Mas, na data de ontem, ao descobrir que o ex-amor está de romance novo, o homem perdeu o controle. Agora, a vítima pretende representar criminalmente contra ele, esperar a medida protetiva, na esperança de que este homem de 61 anos a deixe viver o novo amor em paz e com tranquilidade. Mas, sabemos que é uma situação difícil, porque homem para dar paz às mulheres em Translagoas é uma situação quase impossível, Israel. Meu pai do céu, meu pai do céu. Ô, Alfredo, só para entender novamente aqui, espera lá, calma, vamos colocar os pingos. O homem tem 61 anos, né? 61 anos. Quantos anos tem a mulher? Isso mesmo. 25. Ah, mas aí também, né, Alfredo, aí também o cavalo réu fica enciumado mesmo, né, rapaz? Aí o cavalo réu fica... Onde que ele vai arrumar outra de 25? Né, cavalo réu? Só que você se esquece, meu filho, que nó que tá do bem, bom, né? As cifras pra lá, as cifras pra cá, jantares ali, jantares ali, é tudo muito bom. Ali vai tudo muito bem. Você é lindo, maravilhoso. Quando vai acabando, né, o amor, aí, meu jovem, jovem de 61 anos, segue a sua vida. É a melhor coisa. Agora vai ter que se explicar com a polícia. O que que você quer? E o novo amor, hein, Alfredo? Agora eu fiquei na curiosidade de saber, e o novo amor? Quantos anos será que tinha? Será que era um jovem rapaz também, de 30 anos, forte, corpo atlético também, bonitão? Assim ou não? Era outro velho, caquético também. Ó, outro senhor de 61 anos. Olha, Israel, a idade dele não foi mencionada no boletim de ocorrência, mas o que deu pra perceber pela forma física de evitar a briga e colocar a situação ali nas claras, que ele conseguiu defender com honra o novo amor, possivelmente não é do grupo de risco, não. Possivelmente está aí na metade do campeonato, está na metade do tempo daquele que se foi. Que barbaridade, Alfredo Neto, que absurdo, hein? Ô, meu amigo cavalo velho, já foi, filho, já foi. O que resta é saudade, já dizia a música, tá? Aproveite as lembranças boas que você teve com o seu amor aí, tá? Porque ela, de 25 anos, ó, já está nos braços do moçoilo, do rapaz do corpo atlético. Aí, meu filho, você com 61 anos, né, aí fica difícil de competir mesmo.